Olá, esta é a aula número 10 para os alunos que estão interessados nesses dois vestibulares, ETEC e EDEM 2022. Nós vamos continuar a sequência de geometria e o tema da aula de hoje será um dos mais conhecidos teoremas da matemática, que é o chamado Teorema de Pitágoras. O Pitágoras viveu mais ou menos seis séculos antes de Cristo, por volta de 570 a.C. e ele teve bastante contribuições para a matemática. Uma das suas contribuições é o que a gente conhece como Teorema de Pitágoras. E, para saber o Teorema de Pitágoras, a gente precisa dar uma retomada em algumas habilidades da matemática. Alguns defendem a ideia de operação, a potenciação é uma operação básica matemática, e a radiciação. Além das quatro operações, essas duas também. E, na maioria das correntes matemáticas, trabalham com a ideia de quatro operações básicas. Mas, para compreender a ideia do Teorema de Pitágoras, precisa dominar essas habilidades matemáticas, tanto a potenciação quanto a radiciação. Então, eu resolvi fazer o seguinte, colocar aqui o básico, a potenciação não tem tanta dificuldade, mas eu acho que no cálculo de raiz, principalmente com números grandes, talvez dê uma enroscada. Então, eu preparei uma retomada dessas habilidades para que a gente consiga dar sequência. Um foco mais na raiz quadrada, que é um problema aqui. Bom, então, vamos lá. A definição da potência é o quê? A gente tem esse A, que está representado como a base da potência, a parte de baixo da potência, e o N ali a gente chama de expoente, porque ele está exposto, ele está acima da base, certo? E aí, como que a gente calcula a potenciação? A gente vai multiplicar esta base o número de vezes que esse expoente pede. Então, ali está uma forma genérica, vamos dizer assim. Então, o A é a base, então ela será multiplicada n fatores, ou seja, n vezes, certo? Bom, comparando com o exemplo aqui, a gente tem 2 elevado à quarta potência. Como que nós resolvemos? Não é 2 vezes 4, só para dar uma retomada, que é o erro que o pessoal comete bastante, não é? Mas a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Esses 2 aqui ficou meio estranho aqui, mas vamos tentar arrumar aqui, né? Ficou pior, mas tudo bem, vai. Certo? 4 vezes, né? Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, quanto que dá? O resultado que for dando, você vai multiplicando até chegar no cálculo da potência. 3 elevado a 2, a gente pode falar também ao quadrado também, né? Lembrando da parte da geometria que a gente estava fazendo. Então, a gente faz 3 vezes 3, somente duas vezes, tá? Aí já dá o cálculo da potência, certo? Tranquilo? No caso do Teorema de Pitágoras, a gente vai estudar mais a parte do expoente quadrado, né? Que eu já vou explicar para vocês quando a gente chegar na parte do Teorema. Bom, então já faz aí, já para dar uma relembrada. Agora, a radiciação, que a raiz, né? Nós vamos focar na raiz quadrada, ela é o contrário da potenciação. É a operação contrária da potenciação. Então, pela definição aqui, nós temos o A representando aqui o radicano, tá? Esse N aqui é o índice da raiz, certo? E esse B é o que a gente chama de raiz. Que, só para lembrar, antes comecem as piadinhas, né? Eu nunca vi uma raiz quadrada, essas coisas que tem aí na internet, né? A raiz está no sentido de origem, tá? Que a palavra tem vários significados, né? Que deu origem àquele número. Então, ou seja, se a gente aplicar a definição, o que nós vamos ter que pegar? Nós vamos ter que pegar esse número B aqui, elevar a esse índice e tem que dar esse número que está aqui dentro da raiz. Ou seja, qual o número elevado a um índice qualquer que deu origem àquela potência? É isso que nós vamos ter que fazer, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, obviamente, da raiz quadrada que é a mais utilizada para a gente poder dar uma retomada, né? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque se eu pegar o 1, o índice aqui, só para lembrar, quando não tem 2, tá? É o menor índice que geralmente a gente vai ter aí das raízes. Para o índice diferente de 2, a gente precisa identificar 3, 4, 5, assim vai, né? Então, aqui 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, é igual a 1, certo? Por que a raiz quadrada de 4 é igual a 2? Porque se eu pegar 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, dá o 4. Por que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque se eu pegar 3 elevado a 2, né? Que é 3 vezes 3, é igual a 9. Ou seja, para calcular a raiz de 16, eu tenho que pensar que número elevado a 2ª potência que vai dar o 16. É o número que deu origem, aquilo lá, né? O sentido de origem que a palavra pede para a gente. Por isso que nós chamamos de raiz, não de raiz de planta, que alguns gostam de falar, né? Então, aqui eu coloquei na sequência, só para a gente, pelo menos, saber as raízes principais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, tá? Se quiser dar uma completada para dar uma lembrada, pode, fica à vontade. Se achar que já tem domínio dessa habilidade, vamos para o próximo item aqui. Então, essas são as raízes principais. Por que eu coloquei essas daí? Porque, sabendo essas, pode ser que a gente tenha uma certa dificuldade de fazer, mas a gente consegue, por associação, por dedução, calcular a raiz de outros números maiores, tá? Que a dificuldade aí, talvez, do teorema nem tanto é a resolução e tal, mas sim encontrar as raízes dos números. Então, vou pegar um exemplo desse daqui para a gente ver que tem uma certa lógica com os que a gente está fazendo aí, com as raízes básicas, por isso que eu coloquei para vocês darem a lembrar. Vou pegar o exemplo i aqui, que é a raiz de 4.900, certo? Então, a gente sabe o quê? Que a raiz de 49 é 7, porque 7 elevado a 2 é igual, que é 7 vezes 7, que é igual a 49. O que vai mudar nesse número aqui? A gente só vai acrescentar um zero a mais, ou seja, vai ficar 70. Então, por que 70? Se eu fazer 70 vezes 70, que é 70 elevado a 2, vai dar o 4.900, tá? Se quiser fazer, pode fazer, eu não vou fazer, porque a ideia é para a gente encurtar um pouco os passos, né? Mas aí a gente pega por associação. Por exemplo, do exemplo A, a raiz aqui, o primeiro número é 4. Qual desses daqui o resultado é 4? A raiz é 9, né? 25 e assim vai. Por associação, a gente já consegue fazer. Desses números que são exatos aí, redondos, né? Que terminam com zero, a gente só vai diminuir o número de zeros que a gente tem no final aqui, tá? Então, fiz um exemplo só para vocês darem uma retomada. Então, essa é tranquilo, fácil de fazer, porque são números redondos, é bem tranquilo de fazer, tá bom? Vê lá se vocês conseguem calcular as outras raízes. As próximas é um pouquinho difícil, tá? De fazer, lógico, achar a raiz de um número. Eu vou tentar colocar, explicar o método aqui para vocês, para ver se vocês conseguem calcular com mais facilidade. Esses números aqui, todos eles vão dar um número exato, tá? Ou seja, vai ser uma raiz exata, não vai ser uma raiz com um número não inteiro, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui, vou pegar o exemplo b, tá? Para a gente poder ver como que a gente faz a aproximação da raiz. Então, aqui a gente vai pegar os dois primeiros dígitos, ó. Aqui no caso não tem dois, você acrescenta o zero aqui no a, né? Mas os dois primeiros dígitos aqui para a gente ver mais ou menos a aproximação, que raiz que seria desse número. Então, olha só. Antes da raiz de 10, olhando aqui, né? As raízes que a gente tem, os quadrados aqui, os primeiros quadrados aqui, perfeitos que a gente fala. Antes da raiz de 10, a gente tem a raiz do 9 aqui, certo? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, a raiz de 9, vou acrescentar o 900 aqui que a gente consegue calcular de cabeça, né? Quando dá a raiz de 900? Dá 30, certo? Pegando pelo exemplo anterior que eu creio que você já fez, né? E aí, abaixo dessa raiz de 10, o que a gente tem, né? Depois dessa raiz de 10, a gente tem a raiz de 16, certo? Então, acrescentando aqui os dois zeros aqui, a gente consegue fazer por aproximação da raiz de 16. Então, a raiz de 16 é 4, a raiz de 1600 vai dar 40, certo? Significa o quê? Que a raiz de 1024 é o número entre 30 e 40, certo? Pode ser 31, 32, 33, 34 e assim vai, certo? Então, esse é o primeiro passo, achar qual é o intervalo dessas raiz. Pegando os dois primeiros dígitos dos números ali, você consegue ter uma ideia de qual valor que é. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui se é 30 e alguma coisa. Então, a gente tem o quê? Tem duas possibilidades. Pode ser o 30 e vou colocar aqui o outro valor. Com exceção do 5, tá? Que o 5 está ali no meio. Então, ele não tem muita possibilidade. Terminando com 5 é mais fácil de fazer. Então, eu vou colocar as duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades que a gente tem aqui de valor? 31, 32, 33, 34, 35, 36 e assim vai. Pela terminação aqui do número, esse número, no caso 1024, ele termina com 4, certo? Aí, a gente vai olhar os quadrados que tem aqui que termina com 4. Não sei se vocês já repararam isso, mas desses primeiros que eu coloquei aqui, os nove primeiros, por exemplo, quais deles que terminam com 1? Tem um padrão matemático aqui. 1 elevado a 1 termina com 1. E 9 elevado a 2, que é 9 vezes 9, também termina com 1, com 81. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, costuma dar 64. Ou seja, esses dois também terminam com 4. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, 9. E 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. Também termina com 9, tá vendo? E 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, dá 16. E 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6, dá 36. Ou seja, tem o padrão matemático lá, tem as terminações aí que a gente pode saber, não é? Então, todos eles têm o valor, com exceção do 5, eu coloquei ali no meio, né? Que está destacado, só ele termina com 5. Mas a gente tem as duas possibilidades. Então, a maioria dos números, quando a gente fazer essa aproximação, achar qual intervalo que começa e qual que termina, a gente vai ter duas possibilidades. Por quê? Quais quadrados aqui que terminam com 4? É o 2, então pode ser 32, certo? Porque a gente já fez a aproximação ali, então termina com 4. Pode ser 2, o final, ou pode ser o 8 aqui, que é 8 vezes 8, 60 e 4, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades, certo? Então, o primeiro passo é achar qual o intervalo, qual a aproximação que ele tem de valores, né? Qual é o primeiro, qual é o segundo, pegando os dois primeiros dígitos. E depois, com a terminação do número, da raiz, a gente tentar achar qual é o dígito final. Ou seja, se termina com 4, igual eu fiz aí para vocês, pode ser o 2 ou 8. No caso, a gente tinha achado que era de 30 a 40, pode ser 32 ou 38, certo? Aí, como que nós vamos fazer por aproximação? Olhando esse 1024, ele está mais próximo do número 900, que a raiz é 30, ou mais próximo do 1600, que a raiz é 40? Então, obviamente, você vai perceber que ele está mais próximo de 30, né? Então, dessa maneira, a raiz desse número aqui é igual a 32. Bom, é um processo um pouquinho assim, que você vai ter que repetir várias vezes, por isso que eu coloquei alguns exemplos aí para vocês poderem treinar, né? Mas é um método que ele pode ajudar a fazer a raiz do número um pouco mais rápido, porque a dificuldade é fazer a raiz. Caso você tenha habilidade de fazer a raiz de outra maneira, fique à vontade, tá? Aqui é só uma sugestão de como que você pode fazer a raiz do número por aproximação. Então, treinando aqui, você vai fazer mais rápido, né? Então, por isso que eu deixei alguns exemplos para vocês treinarem. É só uma sugestão de como calcular a raiz, tá bom? Aí, eu coloquei este exemplo aqui também, que é a simplificação de radical, tá? Por que nós vamos fazer assim? Porque, dependendo do caso, os dois exemplos que eu mostrei para vocês anteriores são para raízes exatas, que dão números exatos. E, dependendo do exercício, não é muito comum, mas pode ser que caia. A gente vai até fazer uma questão do Enem que caiu essa ideia, que não dá um número exato, não dá uma raiz exata. Então, como que a gente faz para calcular? Esses números, todos esses aqui que eu coloquei nos exemplos, eles não têm uma raiz exata. Então, aí a gente vai ter que simplificar. O que é simplificar? Tornar o cálculo mais simples, como o próprio nome diz, né? À direita, eu coloquei aqui um resuminho de quando que eu consigo dividir um número por 2, né? Quando é par, tá? Eu acho que, pelo menos, essas daí já ajudam bastante a saber. Por 3, se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, que eu já explico para vocês. E por 5, quando termina com 0 e 5, tá? Então, eu vou pegar o exemplo lá e vou aplicar essa ideia para a gente poder ver aqui, para vocês poderem entender. E, nesse caso, 18 não tem uma raiz exata, tá? Como que a gente faz? A gente vai fatorar, vai simplificar esse camarada aqui usando essas ideias. Então, o 18, ele dá para dividir por qual número? Dá para dividir por 2, porque é par, termina com 8, né? E dá para dividir por 3? O 3 é um pouquinho difícil de saber, mas a soma dos algarismos. Quais algarismos que compõem o número 18? O 1 e o 8. 1 mais 8 dá 9, não é isso? Então, 9, ele está na tabuada do 3, então, a gente consegue dividir por 3. Outro exemplo, por exemplo, dos números aí que dá para dividir por 3, é o D, que é 7 mais 2. Ele é 9 também, né? Então, 9 está lá na tabuada do 3, então, dá para dividir também. E 75, 7 mais 5, 12. 12 também está na tabuada do 3, então, dá para dividir por 3, tá? Então, dessa maneira, a gente sabe como dividir. Então, aí vai ter alguns para vocês treinarem, e aí vocês veem aí qual é a melhor ideia. Então, eu vou começar dividindo aqui por 2, tá? Então, 18 dividido na metade está 9, certo? Então, 9 dividido... 9 não dá por 2, dá por 3, porque é ímpar, né? Então, aí a gente vai dividir aqui por 3, fica 3, e dividindo por 3 aqui novamente, sobra 1. Então, o que é o 18, tá? O 18, ele pode ser reescrito em forma de potência, como sendo 2, né, que aparece uma vez lá, vezes 3 elevado a 2. Por que 3 elevado a 2? Parece duas vezes aqui, certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou voltar com esse camaradinha aqui para dentro da raiz, tá? Certo? Vou colocar aqui o que a gente escreveu em forma de potência aqui dentro da raiz, para ver o que a gente consegue simplificar. O que a gente consegue simplificar aqui? A gente consegue simplificar o índice 2 aqui da raiz, né, quadrada, com a potência, né? Então, o que acontece? Esse 3 elevado a 2, que é o 9, ele tem raiz, né? 9 tem raiz, que é igual a 3, certo? Então, como a gente pode reescrever a raiz de 18? A gente pode escrever como sendo 3 vezes a raiz de 2. Por que o 2 ficou dentro da raiz? Porque o 2 está elevado à primeira potência, né? O índice aqui é 1. Então, eu não consigo extrair a raiz exata de 2, tá bom? Eu deixei esses outros exemplos para vocês treinarem aí essa ideia, porque um dos exercícios que a gente vai fazer hoje, envolvendo o Teorema de Pitágoras, tem essa ideia das raízes não exatas, né? E aí, a gente tem que aplicar essa ideia de simplificação de radical. E quem já está acostumado a fazer a raiz quadrada usando esse procedimento de fatoração, pode fazer, não tem problema nenhum. A parte anterior da aula que eu coloquei para vocês é só uma sugestão de como achar a raiz do número mais rápido, tá? Mas lembrando que matemática tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, certo? Coloquei aí alguns exemplos aí para vocês treinarem, dá uma treinadinha. Agora, nós vamos fazer o Teorema e depois fazer o exercício, tá? Então, o Teorema de Pitágoras provavelmente veio de um triângulo. Esse triângulo é conhecido como triângulo retângulo, não que não dê para aplicar o Teorema de Pitágoras em outras formas geométricas, dá, tá? Mas a principal definição aí dele é sobre o triângulo retângulo. E o que diz o Teorema de Pitágoras, né? Ele é uma relação entre os três lados desse triângulo. Então, geralmente, a gente introduz essa ideia do teorema usando esse triângulo 3, 4, 5, né? Que tem as medidas aí igual a gente colocou. E a partir disso a gente demonstra como chegar no teorema. Porque a palavra teorema, na matemática, exige uma demonstração de como se chega nesse teorema. É uma hipótese e você precisa validar essa hipótese, precisa provar que essa hipótese vale para todos, no caso, todos os triângulos retângulos, tá? Bom, e aí tem esse ângulo de 90 graus que a gente já viu em algumas videoaulas aí, tá? Bom, aí como chega nesse teorema? Então, uma das hipóteses, tá? Aqui eu fiz o quê? Usando os lados desse triângulo 3, 4, 5, eu construí quadrados, né? E desses quadrados eu fiz o cálculo da área igual a gente já viu nas aulas anteriores, né? Um quadrado 5 por 5, 5 vezes 5 dá 25, cálculo de área, né? A parte de baixo era 4, então 4 por 4 igual a 16 e 3 por 3, 3 vezes 3 igual a 9, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos o 25, certo? Nós temos o 25 aqui, nós temos o 16, certo? E nós temos o 9, tá? E aí, o que a gente atribui para o Pitágoras, mas era uma escola pitagórica, né? Sei lá, provavelmente nem foi ele que descobriu, mas carrega o nome dele. E aí, achou esta relação entre os lados desse triângulo. Qual é a relação, tá? Se a gente pegar esse quadrado maior aqui, certo? Esse quadrado maior que deu 25, tá? Vou colocar aqui o igual aqui e a gente fazer a soma com as áreas dos quadrados menores, né? Médio e pequeno, a gente encontra uma relação de igualdade, ou seja, 16 mais 9 é igual a 25, tá? E a gente pode reescrever isso daqui usando o cálculo de área, né? Como que a gente faz o cálculo da área? A gente pega o lado elevado a 2, não é? Então, fica 5 elevado a 2. 4 elevado a 2 também, certo? E mais o 3 elevado a 2, certo? A gente pode reescrever dessa maneira, mas aqui, se a gente fazer a soma aqui, 16 mais 9 é igual a 25. Então, a gente encontra uma igualdade aqui, 25 é igual a 25, tá? Eu só reescrevi a relação aqui, coloquei de uma outra maneira, usando a relação de área de quadrados. Por quê? É dessa ideia que nós vamos usar para desenvolver o teorema. Então, basicamente, o teorema de Pitágoras, ele é aplicado para demonstrar que existe uma relação de igualdade entre os lados do triângulo, no caso, o triângulo retângulo, tá? Então, tem uma relação de igualdade. Qual é a relação de igualdade? Se eu calcular a área desse lado aqui, construindo um quadrado, vai ser igual a soma dos outros lados também elevado ao quadrado, que é o cálculo de área, né? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos generalizar essa ideia, né? Ou seja, como está demonstrado que é válido para esse triângulo aqui, o 3, 4, 5, triângulo retângulo, a gente vai generalizar. O que é generalizar? A gente vai utilizar a mesma ideia usando uma forma geral na representação de letras, e aí construir o teorema. Então, eu vou colocar aqui de novo, né? A gente colocou 5 elevado a 2, que é igual a 4 elevado a 2, mais 3 elevado a 2, certo? Fazendo aí as potências, a gente encontra a igualdade. Comparando isso daqui com essa generalização, os lados A, B e C, que podem ser qualquer número, números quaisquer aqui, A, B e C, porque podem ser números diferentes, qual o número que está representado pela letra A, se a gente colocar aqui, seria o número 5. Então, ficaria A elevado a 2, certo? A base desse triângulo, certo? Triângulo retângulo, estava representado pelo número 4, e eu usei aqui o B, né? Então, ficaria B elevado a 2, certo? Mais o lado que está representando a altura, que aqui eu chamei de C, que no caso lá eu coloquei o número 3. Então, ficaria o número, o C elevado a 2, certo? Então, a relação entre os lados seria essa daqui, né? Que se eu pegar essa medida A elevada à segunda potência, vai ser igual à soma das outras duas medidas também elevada à segunda potência. Eu vou usar A, B e C como representação desses lados, né? Mas se você procurar outras videoaulas, vocês podem encontrar hipotenusa, catetos e tal, né? Mas eu acho que dessa maneira a gente consegue contemplar a relação do Teorema de Pitágoras. Então, só resumidamente aqui, o que é o Teorema de Pitágoras? É uma relação entre os três lados do triângulo, do triângulo retângulo, né? E aí, aplicando essa ideia A elevado a 2, ou seja, a área do quadrado, né? De um desses lados compostos por um quadrado, A elevado a 2 vai ser igual à soma dos outros quadrados. Se a gente construir usando como referência os lados desses triângulos, nós vamos encontrar uma relação de igualdade. Se a gente calcular a área deles, a soma do quadrado, a área do quadrado maior vai ser igual à soma dos outros dois quadrados, o médio e o menor, certo? Então, aí, a ideia do Teorema é essa. Como que geralmente cai nos exercícios aí? Como a gente tem três valores, geralmente é dado dois, né? Pode ser o B e o C, o A e o B e tal. E aí, a gente, usando a ideia das relações matemáticas, a ideia de equação, a gente consegue descobrir qual é o terceiro lado. Então, geralmente, é isso aí que cai. Bom, dito isso, relembrado alguns temas, nós vamos fazer agora três exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Começando por esse daqui, o exercício 1, que é da ETEC de 2018. E aí, vamos ler e depois a gente faz os cálculos aí, tá? O trapézio, estudamos já, né? Retângulo A, B, C e D. Então, aqui está representado pela figura aí. Representa a superfície de um reservatório de água. Na figura, tem-se. Aí está algumas medidas desse trapézio que nós vamos comentar logo mais, porque aí a gente vai fazendo a resolução, tá? Bom, se por questão de segurança o reservatório precisa ser cercado, Então, o comprimento dessa cerca em metros será, aí está lá, as alternativas, tá? Então, é um trapézio, tem três medidas, está faltando uma. A gente precisa calcular essa terceira medida e fazer o cercamento, ou seja, o contorno, né? Em matemática, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, isso é chamado de perímetro, tá? Bom, então vamos ver aqui as medidas que ele deu. Ele deu a medida AB, que é igual a 20 metros, que seria a base maior aqui do trapézio, tá? Depois deu a medida CD, 15 metros, que é essa base menor aqui, certo? 15 metros. E ele deu a medida AD, que é esta daqui, que é igual a 12 metros, que é a altura, tá? E aí está faltando essa medida, para a gente poder... Eu vou chamar de X, se você quiser usar outra letra, fique à vontade, tá? Está faltando essa letra aqui, para a gente poder calcular qual é o comprimento dessa cerca aí. E ele falou que o ângulo DAB é reto. Esse ângulo aqui, a letra que está no meio, ela vai ser o vértice, que vai ser a referência do ângulo. DAB é reto. Tem o ângulo de 90 graus aqui, certo? Bom, aí como que a gente vai fazer para descobrir esta medida que está faltando? Aqui, é uma observação mesmo da imagem. Se a gente dividir aqui, certo? A gente vai perceber que com aquela referência ali também vai ser a altura, tá? E aqui seria o ângulo de 90 graus. A gente tem essa medida da altura aqui a mesma, certo? 12 metros, que é a altura. E a gente tem essa base, que dá para descobrir pela diferença das duas bases aqui. E a gente precisa encontrar essa outra medida, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Se a base inteira é 20 e até esse vértice C, esse ponto C é 15, de 15 para 20, quanto está faltando? 5, certo? Então, aqui, essa base é 5. E aí, para a gente descobrir essa medida BC, certo? A gente vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? E eu tenho dois lados, preciso descobrir um terceiro. Aplicando o Teorema, vou colocar aqui ABC, tá? A², que é igual a B² mais C² também, certo? Nós vamos comparar que medidas que a gente tem. No lugar do A, eu coloquei X. Então, vai ficar X elevado à segunda potência, igual a B, que seria a base aqui. Então, ficaria 5 elevado à segunda potência, mais a altura aqui, que, no caso, está representada pela letra C, que seria 12 elevado à segunda potência, certo? Como que você vai fazer para resolver? Primeiro, você vai calcular as potências, tá? As duas potências, ou seja, 5 elevado a 2, quanto que dá? 12 elevado a 2, quanto que dá? Depois, você vai somar os dois resultados dessas potências. E, por último, você vai fazer o quê? Como está elevado à segunda potência, certo? Qual é a operação contrária da potência? É a raiz quadrada, não é? Então, aí você vai calcular a raiz quadrada desse número, e aí vai achar qual é essa medida X. Então, por isso que eu dei uma revisada na parte de cálculo de raiz quadrada, porque nessa parte aqui vocês vão precisar para fazer, certo? E aí, faz o cálculo, vê aí resolução de equação, tá? Como que vai achar o perímetro, certo? Então, o perímetro, vou deixar só aqui indicado. Então, você vai pegar... As medidas fazem em ordem aqui, tá? A ordem que foi apresentada lá no exercício. Então, eu vou pegar 20 metros, certo? Mais 15 metros, que é as duas bases aí, né? Mais 12, certo? 12 metros, mais essa medida X que precisa descobrir. Que aí, somando essas quatro medidas, vai ser o que a gente chama de matemática em perímetro. Mas, nesse caso aí do exercício, ele pediu para a gente poder fazer o contorno de um reservatório, certo? Bom, então, ainda uma treinadinha. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. A gente tenta ajudar, tá? Próximo exercício. Agora, os dois são do Enem, tá? Então, aí, o exercício 2, Enem 2019. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Aí, tá escrito aí, Ori, dobrar, ikami, papel. Que tem o seu significado altamente simbólico no Japão, né? Provavelmente foi de lá. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato, ou seja, toque, né? Um jovem resolveu construir um cisne utilizando a técnica do origami, utilizando uma folha, né? E tem as medidas aqui, ó, de 18 por 12 centímetros, tá? Então, uma folhinha e tal, né? Bem menor do que a folha A4. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Então, tá lá as medidas, né? Ele já representou aqui, a gente poderia até chamar de um trapézio, do jeito que está aí, né? Mas era um formato retangular e ele fez uma dobradura nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Fez uma dobradura dessa maneira aqui e tal. E aí fez alguma marcação, logicamente diminuiu, né? Um pouquinho a folha aí e tal, né? Conforme ele fez essa dobradura, tá? Aí, continuando, após a primeira dobradura, a medida do segmento, aí, aí tá lá as alternativas. Repara que quatro alternativas tem aquela ideia de raiz não exata que a gente estava falando no começo da videoaula de hoje, tá? E aí tem uma exata aí, né? Então, vamos interpretar aqui a imagem e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Para ficar mais fácil, ó, eu vou imaginar essa folha como se ela não tivesse sido dobrada ainda, ó. Tipo, tivesse sido completa, vamos dizer assim, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? Ó, mais ou menos isso aqui. Ficou um pouquinho fora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar melhor aqui pra... Ó, tá vendo? Então, esse daqui seria o triângulo, tá? Representado ali pelo segmento. Essa medida AI, que é essa diagonal aqui, a gente vai ter que descobrir. Então, já vou meter um x aqui, tá? E agora nós vamos descobrir as outras medidas. Por quê? A relação do teorema sempre... A gente tem dois lados pra descobrir um terceiro, tá? Bom, tem 18 por 12, tá? Então, a altura desta folha é 12, consequentemente, aqui desse lado também é 12, certo? 12 centímetros agora, tá? E quanto mede essa parte de baixo? Se aqui é 18, e ele fez uma dobradura aqui, ó, usando o ponto E, tá? E mediu 12 centímetros, a gente vai ver de 12, quanto que falta pra chegar no 18. Então, falta 6, né? Falta 6 centímetros, certo? Então, agora a gente já descobriu as medidas, agora é só aplicar o teorema, tá? Vou reescrever o teorema novamente. Então, aqui vai ficar A elevado a 2, que é igual a B elevado a 2, mais C elevado a 2, né? E agora a gente vai substituir e fazer os cálculos aqui, ó. Então, no lugar do AE, chamei de X, se você quiser usar outra letra, fique à vontade. Então, vai ficar X elevado a 2. O B, que é a base, vai ser 6, né? Vou pôr só 6 mesmo, tá? Não pôr centímetro, não. Então, 6 elevado a 2 e mais 12 elevado a 2. Então, a mesma coisa. Resolve as potências primeiro, soma os resultados e no final você calcula a raiz, né? Faz o cálculo da raiz, no caso, a raiz quadrada, porque eu tenho a medida elevada a 2, tá bom? Então, a resolução do teorema é sempre a mesma, tá? Bom, o último exercício de hoje vai envolver um pouquinho a parte do círculo, tá? Que nós estudamos a aula anterior, mas só como conceito mesmo, mas é um exercício também de teorema de Pitágoras. Afinal, a aula é sobre isso, né? Então, Enem 2020. No fim, no período do fim do ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, tá? Então, formato de cone aqui, ó. Certo? Bom, lembrando, uma árvore de Natal conforme a figura 1 e 2. Então, a figura 1 seria mais ou menos o que ele projetou, né? E do lado é o que a gente chama de modelo matemático, ou seja, seria um desenho, tá? Representando algo que é real, né? Mas, obviamente, essas medidas, elas não são a medida real. Se eu for pegar, por exemplo, a altura, que é 3 metros, logicamente que aí não tem 3 metros, é um modelo matemático, tá? Então, do lado tem aí, aqui a gente tem a representação do cone, que é um círculo, a parte de baixo, e todas as linhas representando aí a árvore de Natal, tá? Continuando aqui a leitura, a árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de ré, no mesmo comprimento. Então, a mesma medida, conforme for fazendo aquela distribuição. A partir de um ponto que está a 3 metros de altura. Então, ele vai colocar aquela altura lá, igual a gente viu o H representando, né? A altura do poste aí e tal. E, a partir daquele ponto, ele vai fazendo os segmentos de reta usando a mangueira, certo? Até um ponto de uma circunferência de fixação. Então, lá, a parte de baixo, um círculo, igual a gente viu, a circunferência, o contorno, né? No chão. De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Então, o que vai fazer? Conforme ele vai fazer a distribuição daquela mangueira, vai fazendo as linhas, vai marcar 20 pontos na parte de baixo e aí vai esticando as mangueiras e vai fazendo as linhas. O posse está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicular. Isso aqui aparece muito em textos matemáticos e de física também. Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Só para lembrar aí. Já falamos algumas vezes. Para economizar, ele lá, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. ou seja, para fazer uma distribuição 20 arcos, ele vai usar 100 metros de mangueira e o restante ele deixará como reserva. Certo? Aí, continuando, para que ele atinja o seu objetivo, o raio, olha aí, o raio é um tema do círculo, o raio em metros da circunferência deverá ser igual a... Aí está lá as alternativas. Certo? Bom, então, só para ver que as ideias que a gente trabalha separadamente, dependendo do exercício, pode ser apresentada igual. Bom, então, aqui está mais ou menos o desenho, certo? Essas mangueiras que são 20 metros que ele vai colocar em volta aqui, e vai colocar 20 pontos iguais a esse aqui fazendo a circunferência que está no chão. Onde está o raio? O raio seria essa distância que a gente viu, do centro até a borda aqui. Está vendo? Esse aqui seria o raio, que é o que nós vamos precisar descobrir. A gente sabe que a altura, no caso aqui, não sei se está claro o desenho, mas eu acho que está bem claro aqui na minha cabeça, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. É um triângulo, um triângulo retângulo. A altura aqui do poste, onde ele vai fixar os pontos, tem 3 metros e aí a gente tem uma outra medida que a gente não sabe que eu vou chamar de x, certo? Que seria os 100 metros que ele vai usar para fixar toda a estrutura desta árvore natalina. Bom, do jeito que está aqui não dá para aplicar o teorema de Pitágoras, mas eu vou só escrever aqui o teorema, e aí a gente tem o seguinte, vou escrever de novo aqui, a² é igual a b² mais c² também. Quais são as medidas que a gente tem aí? A gente tem o x representando aqui o a, que é o lado oposto aqui do ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui o x elevado a 2 igual ao r elevado a 2 também, certo? Mais a altura ali que é o 3 elevado a 2. Desse jeito aqui não dá para resolver. Por quê? Porque nós temos duas letras, né? Então, aqui vai ficar uma dependendo da outra, tá? Mas o que acontece aí? Ele falou que o comprimento da mangueira que ele vai usar é 100 metros, né? Então, vou colocar aqui o x, né? Vai ser 100 metros, tá? Só que o que acontece? Aqui do lado, aqui ele vai usar quantos arcos, né? Quantas marcações aqui nessa circunferência aqui, que seria a base do, desse cone, né? Ele vai usar é 20, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui e vamos dividir por 20 para achar quanto que ele vai gastar de comprimento para fazer uma, né? uma marcação dessa, tá? Que todas são iguais, todas são segmentos de reta. Dividindo aqui, você vai conseguir achar, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou simplificar aqui, certo? Então, vai ficar 10 dividido para 2 que é igual a 5. Então, cada valor aí, né? Que ele vai usar, né? Cada comprimento dessa, dessa árvore natalina aqui com as mangueiras vai ter 5 metros. Então, aplicando isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5 elevado a 2 que vai ser igual a r elevado a 2 mais 3 elevado a 2, certo? Bom, não sei se você percebeu, mas é o triângulo 3, 4, 5, né? Então, já dá para fazer direto, mas caso não tenha percebido, só resolver. Como que vai resolver? Primeiro, você vai fazer a potência que é 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Como esse valor está somando, o contrário de somar é subtrair, resolução de equação, certo? Subtrai os dois números e depois calcula a raiz quadrada, tá bom? Então, é isso para a aula de hoje, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as postagens semanais para não ficar perdido aí nos conteúdos e tal, né? Principalmente para quem vai fazer ETEC já agora no meio do ano, mas esse curso é para quem vai fazer no final, tá? Porque tem muita coisa para ver, né? Mas aí fica a critério de cada um. E aí compartilhar, dar o like aí, né? Caso você tenha gostado da aula e caso tenha alguma dúvida na aula, é só colocar abaixo aí e a gente vai tentando ajudar, tá? Vocês conseguirem entender esses temas aí, essas habilidades da matemática, tá bom? Um abraço a todos, até!